Oi, eu sou o Goku. O poder de Frieza aumentou demais. Jamais pensei chegar a esse extremo. Bem, quem será o primeiro que mandarei para o inferno? O próximo capítulo de Dragon Ball Z será Um Pesadelo de Transformação. Frieza possui o poder de um milhão. Vegeta, e os seus poderes? Um Pesadelo de Transformação. Frieza possui o poder de um milhão.